E parabéns! É pra você e pra Pro House colchões também, afinal de contas é aniversário da loja nesse mês de janeiro, mas você também faz a festa, não é isso? Claro! A Pro House preparou um presentão pra você de mês de aniversário. O colchão de molas verticói com fibras naturais de bambu no tecido, tratamento anti-acre e anti-alérgico, só 10 parcelinhas de R$ 59,90. Esse é o preço à vista, viu Isabel? Gente, só no colchão já é um preçaço! Agora, se o cliente estiver precisando aí do box e quiser levar o conjunto... Ô, legal! A Pro House ainda preparou mais um presente e esse aqui é imperdível. Foca nesse preço aqui, ó. R$ 2.320,00. Corta ele pela metade. R$ 1.160,00 à vista, só que com uma opção legal. Você leva o baú. Você vai otimizar o seu espaço, tem 25 cm de profundidade interna. Imperdível! Corre Pro House colchões no Shopping Dom Pedro. Entrada das águas, último corredor à esquerda. Gente, que espaço que você vai ter no seu quarto! Qual é o telefone? É o 375-699-09. Vem, aproveita! Vem!